O Ministro do Trabalho, Manuel Dias, está reunido neste momento com superintendentes regionais para reforçar as ações de levantamento dos convênios firmados pelo Ministério do Trabalho. A pasta suspendeu o envio de recursos para todos os convênios até que esse levantamento seja concluído. Caso haja alguma irregularidade, o Ministério Público deve ser acionado pelo Ministério do Trabalho. De Brasília, Leandro Alarcon.